Pelo menos é o que dizem as mães, ninguém explica o que está acontecendo. Crianças reclamam de fome após merenda composta por dois, por copo de leite e duas bolachas. Quem tem a notícia é a Nancy, e logo na sequência nós vamos conversar com a Célia, a Clélia Mara dos Santos, a Clélia, que é a secretária de educação. Nancy, o que chegou por parte da tia de uma criança que diz que está falando em nome de outras mães dessa creche, onde o problema está acontecendo? Pois não, Nancy? Olha, Madalena, é incrível, né? Tudo acontece aqui em Araraquara, onde na semana passada os vereadores decidiram investir 41 mil reais na cobertura das garagens dos seus veículos particulares. Enquanto isso, o dinheiro falta em alguns setores e em outros estão quase, então, sendo jogado fora. Olha, eis o que nos escreveu a tia de uma criança, afirmando que foi convocada para falar em nome de mães, porque essas temem represálias. Ela diz o seguinte, olha, eu acabei de confirmar, através dos pais dos alunos, que a merenda no Caique do Vale do Sol é só um copo de leite e duas bolachas de água e sal. Apesar da fome, as crianças não podem repetir. Cadê a merenda dessas crianças? Na quinta e na sexta-feira passadas, o lanche das minhas sobrinhas, assim como de todas as demais crianças, foi meio copo de leite com dois biscoitos. E com um detalhe, não podia repetir. Clélia, isso procede? A moça está realmente com razão? Ela foi bem informada pelas mães que pediram a ela para entrar em contato com o programa? Ou tem alguma coisa errada nessa história? Bom dia para você. Oi, Madalena. Bom dia para você e para quem nos ouve. Duas coisas sobre isso. A primeira, conforme relato da própria direção da escola, o cardápio foi não executado nessa semana dessa reclamação acertada e correta dessa tia. O cardápio da alimentação escolar no município de Araraquara não prevê esse tipo de coisa e muito menos a negativa de repetição. Então, o que aconteceu na semana que passou no CAIC, Ricardo Caramuro de Castro Monteiro, mais especialmente na EMEF, é um absurdo. É algo completamente discordante de todo e qualquer pressuposto técnico da alimentação escolar na rede municipal de Araraquara. Nesta semana, hoje, mais especialmente, a questão está normal, inclusive eu convido os pais e as mães para se informarem, se quiserem procurar a própria escola, se quiserem conversar com uma das responsáveis pela direção da unidade, fiquem à vontade, porque o cardápio na unidade voltou a ser executado como deve ser. Porque a alimentação escolar, a gente tem feito um esforço supremo para que não falte e para que as crianças tenham o melhor cardápio possível, nutricionalmente correto, para que elas possam, dentro da escola, terem a alimentação correta para poderem prestar atenção na aula, terem os nutrientes corretos para o seu desenvolvimento físico, emocional e psíquico. Então, o que aconteceu é lamentável, Madalena. E eu vou te dizer uma coisa, aconteceu porque, lamentavelmente, por uma defasagem de profissionais, ao invés de dar ciência disso, a unidade tomou a decisão, melhor dizendo, me parece que foi as próprias merendeiras que ficaram, uma decisão unilateral de executar um cardápio à revelia daquele proposto para a unidade. Medidas já estão sendo tomadas, porque isso realmente é um absurdo e é contrário a qualquer pressuposto alimentar da rede municipal. Agora, o que houve, parece que houve problema funcional, seria exatamente isso? Sim, Madalena. Uma da... Um alguém estava em licença, uma outra pessoa alegou que tinha folgas a serem executadas, e quem ficou achou que tinha o direito de fazer o que achava que tinha que fazer, o que é lamentável. O que foi possível também fazer, porque, de repente, você tem... Ficou sozinha, né? Sim, claro, claro. Mas a primeira medida é comunicar, Madalena, para que nós possamos, inclusive, se este foi, de fato, o caso, colocar o quadro completo para que elas possam executar o cardápio. O que não aconteceu? Sem comunicação não é possível resolver e acertar as questões. A falha teria ocorrido para a direção da rede. Está certo. Está aí, então, a explicação às mães que, a partir dessa semana, a situação está solucionada, está resolvida, e agradece a Clélia aí, porque vem aqui para dar esse agradecimento. Estou às ordens, Madalena, desculpa te interromper. Uma coisa como essa não deve acontecer, e se voltar a acontecer, o que não é provável que aconteça, é que as mães nos procurem, se não procurar a direção da escola, que procure a própria Secretaria Municipal de Educação, porque esse não é o cardápio da rede e esta não é a posição da Secretaria em relação à alimentação escolar das crianças das nossas unidades. Obrigado.